Pela primeira vez, ministros do Supremo Tribunal Federal anularam uma sentença que foi dada na Lava Jato pelo ex-juiz, hoje ministro, Sérgio Moro. Foi uma condenação de 11 anos ao Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras. Ele que sempre alegou inocência, inclusive nesse depoimento que ele deu em janeiro de 2018 ao então juiz Moro. Não existe nenhuma prova. Eu sou inocente. Vou reafirmar isso até o fim da minha vida. Estou há seis meses preso com a minha vida e a da minha família destruída. Então, eu queria só complementar isso, que eu tenho orado muito pela Santíssima Trindade, pela Virgem Maria, que ela lhe ilumine e que o senhor faça a justiça devida nesse caso e repare o mal feito que foi feito com a minha vida. Muito mais do que o caso específico do Bendini, essa decisão do Supremo de anular uma sentença na Lava Jato representa a possibilidade de que outros casos semelhantes tenham o mesmo caminho. E isso é temido pelos procuradores da Força-Tarefa. Eu sou o Márcio Miranda e esse tema que envolve o combate à corrupção está no episódio de hoje do 15 Minutos, nosso podcast diário gravado direto dos estúdios da Gazeta do Povo. E outro assunto é ligado ao meio ambiente. Quais são os planos efetivos do governo Bolsonaro para preservar a Amazônia? A Fernanda Trisoto, editora aqui da Gazeta, vai explicar. A decisão da segunda turma do Supremo, que anulou pela primeira vez uma decisão do então juiz Sérgio Moro, trouxe uma preocupação para a Lava Jato em Curitiba. A Kelly Cadanos é correspondente da Gazeta em Brasília, acompanha a Lava Jato há muito tempo, desde que estava aqui em Curitiba. E agora, lá em Brasília, segue acompanhando tudo que envolve a operação e vai nos ajudar a entender aqui no 15 Minutos. Kelly, para a gente começar, o que levou a maioria dos ministros que compõem a segunda turma do STF a anular uma sentença que havia sido dada pelo então juiz Sérgio Moro na primeira instância? Lembrando, a sentença, nesse caso, é do Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras, que tinha sido condenado a 11 anos de prisão pelo então juiz e hoje ministro Moro. Bom, Marcos, na verdade, o Bendini alegava no recurso dele que, como havia delatores no processo, esses delatores deveriam apresentar as alegações finais antes dos demais réus. O que são as alegações finais? Só para a gente explicar certinho para todo mundo entender. As alegações finais são um documento que é entregue pelas defesas dos réus como o último argumento, um argumento final para tentar convencer o juiz da inocência dos réus. Então, é nesse documento que eles rebatem todas as acusações e eles esclarecem tudo que precisa ser esclarecido antes da sentença do juiz. É a última interação antes da sentença do juiz. Então, o que eles alegam? Atualmente, essas alegações finais são entregues da seguinte forma. Primeiro, entrega o Ministério Público, que é a acusação. Em seguida, se houver assistente de acusação. E depois, o juiz abre prazo para que todas as defesas, ao mesmo tempo, apresentem as alegações finais de seus clientes. O que o Bendini alegava é que, como havia delatores que citavam o ex-presidente da Petrobras, esses delatores deveriam entregar essas alegações finais antes dos demais réus, que são, porventura, delatados. Quem é acusado, quem é delatado, fala como um corolário natural desse princípio caro, cardeal, da amplitude do direito de defesa e do contraditório, fala por último. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, sim, a defesa do Aldermir Bendini estava correta nesse posicionamento, levando em conta o princípio da ampla defesa e o princípio de que todo acusado tem direito a se defender de todas as acusações. Torna-se irrefutável a conclusão da Atavênia que, sob pena de nulidade, os réus colaboradores não podem se manifestar por último. Se abrir tempo, ao mesmo tempo, o prazo para delatados e os delatores apresentarem suas últimas razões no processo, haveria aí um prejuízo para quem é delatado, porque não poderia se defender das acusações dos delatores. Então, esse foi o entendimento da segunda turma. Eles anularam apenas a sentença do ex-juiz Sérgio Moro. Então, o processo vai ser retomado a partir da entrega das alegações finais, a partir de agora. Pois é, e aí veio a reação, Kelly, da Força-Tarefa da Lava Jato e, ao que parece, o receio é de que essa mesma lógica, esse mesmo entendimento que você explicou do Supremo possa ser aplicado para outros casos. Exatamente. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato emitiu uma nota dizendo que via com uma imensa preocupação essa decisão do Supremo e que ela poderia gerar um efeito dominó em outras sentenças proferidas ao longo dos últimos cinco anos da operação. Até agora, a gente tem 50 sentenças proferidas desde 2014 até agora. Então, a Operação Lava Jato acredita que pode haver um efeito dominó. A Força-Tarefa alega que todos os processos em que há réus delatados junto com réus delatores podem ser anulados por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o efeito dominó seria muito grande. Agora, alguns especialistas com quem eu conversei dizem que pode não ser bem assim e que a tendência é que sejam anulados apenas os casos em que as defesas já haviam feito esse pedido. É um pedido semelhante ao do Bendini. Já haviam alegado que as alegações finais deveriam ser separadas. Então, se, eventualmente, as defesas não usaram esse argumento antes, não podem simplesmente tirar ele da cartola agora pra tentar anular condenações. Essa é a visão dos especialistas. Mas a Lava Jato discorda e acha que pode, sim, ter um efeito cascata nas sentenças condenatores. E, nesse sentido, Kelly, você fez um levantamento aqui junto com a nossa colega Camila Abrão, aqui da Gazeta do Povo, sobre exatamente esse assunto. Que impacto poderia ter em processos aí da Lava Jato essas situações, essas circunstâncias? Tanto na visão aí da Lava Jato, ou seja, que teme que o efeito seja grande, quanto no caso aí no que avaliam os especialistas. Explica pra gente, Kelly. Bom, a gente fez um levantamento nas 50 sentenças que já foram proferidas ao longo desses 5 anos de Lava Jato. O que a gente achou, por exemplo, é que existem 32 processos condenatores. Então, esses 32 processos, na visão do Ministério Público Federal, que prevê o efeito cascata, essas 32 sentenças poderiam ser anuladas. E o mais interessante é que, dessas 32, 23 já foram confirmadas em segunda instância. Então, o processo que já passou pela segunda instância retornaria à fase inicial, à primeira instância. Mas, se prevalecer essa percepção dos advogados com quem eu conversei, seriam apenas três casos. Tem três casos em que o pedido, a alegação das defesas, foi exatamente igual ao do Bendini no processo em primeira instância. Dois desses já têm condenação em segunda instância. E o terceiro, inclusive, é do ex-presidente Lula. O caso do Citi em Atibaia. A defesa do ex-presidente alegou exatamente a mesma coisa. Que os réus não colaboradores deveriam ser ouvidos por último. E os delatores deveriam apresentar suas alegações finais antes. Esse argumento foi utilizado pela defesa e foi rebatido pela juíza Gabriela Hart, que deu a sentença nesse caso. Então, essa sentença seria uma das mais vulneráveis em relação ao ex-presidente. Mas, também tem outros cinco casos que a gente encontrou, que são um pouco nebulosos. Eles falam um pouco de delação premiada e de cerceamento de defesa por conta de depoimentos. Mas, não falam necessariamente na ordem das alegações finais. Então, esses casos devem ser bastante debatidos no Supremo, se chegarem até lá. A defesa do ex-presidente Lula já pediu para anular a sentença do Citi em Atibaia. E, também, a sentença do triplex no Guarujá. Que é a sentença que mantém o ex-presidente preso, porque já tramitou em segunda instância. Inclusive, já tramitou em terceira instância, no Superior Tribunal de Justiça. E a defesa está pedindo para anular todas essas condenações. Pois é. Então, pode ser que venha muito mais coisa por aí ainda. Kelly, por enquanto, obrigado. A gente vai voltar nesse tema com certeza, né? E até uma próxima. Até a próxima, Marcio. O presidente Jair Bolsonaro critica bastante a atuação de ONGs e também iniciativas internacionais que ele classifica como certa ingerência na soberania nacional na Amazônia. Nós tiramos dinheiro de ONGs, repasse de fora, que 40% ia para ONGs, tá? Não tem mais. Acabamos, também, com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de órgãos públicos aqui. De modo que esse pessoal está sentindo a falta de dinheiro. Mas e o que, exatamente, o governo Bolsonaro tem como planos de preservação da região da Amazônia? A editora Fernanda Trisoto tem acompanhado de perto o caso e conversa comigo, direto de Brasília, sobre este assunto. Fernanda, você assina a reportagem aqui na Gazeta sobre esse tema. O que deve ser a Força-Tarefa Pro-Amazônia, que é um dos planos do governo para a preservação da região, hein? Essa Força-Tarefa é uma ideia do Ministério do Meio Ambiente para criar um grupo que vai reunir, além do próprio Ministério do Meio Ambiente, a Defesa, Polícia Federal, FUNAI, Agência Nacional de Mineração, o INCRA e a Secretaria de Patrimônio da União, além de entidades do terceiro setor, as famigeradas ONGs, empresas e associações que tenham algum tipo de interesse econômico na região, como madeireiras e mineradoras. Essa Força-Tarefa vai atuar em três frentes. Desenvolvimento econômico da Amazônia Legal vai trabalhar com um novo sistema de monitoramento e controle do desmatamento e reforço de operações de fiscalização. Essa questão do monitoramento já começou, porque na semana passada o Ibama publicou no Diário Oficial um edital para contratar alguma empresa privada que vai colaborar com essas atividades de monitoramento do desmatamento na Amazônia, além do INPE. Em relação às atividades de fiscalização, essa semana o ministro foi ao programa Roda Viva e ele disse que sente que falta um respaldo dos governos estaduais para a ação de agentes do Ibama e do ICMBio, por exemplo. O combate ao desmatamento é feito nas unidades de conservação, como você sabe, terras indígenas, enfim, as áreas de jurisdição federal pelo Ibama e pelo ICMBio e nas demais áreas, todas elas, pelas autoridades estaduais. Nós tivemos, durante todo esse ano, muita dificuldade em ter respaldo para os grupos de fiscalização do Ibama e do ICMBio em campo pelas autoridades estaduais, por diversas razões, porque também tem dificuldades orçamentárias, porque também são governos recém-impulsados, enfim, tem uma série de questões subjacentes a isso e que, de certa forma, explicam o porquê dessa dificuldade. Então é uma expectativa aí que, de repente, eles usem agentes da Força Nacional para auxiliar o trabalho dos fiscais ambientais, Márcio. Quem acompanha aqui o 15 Minutos sabe que a gente já falou algumas vezes sobre um tema muito importante nessa área ambiental, que é o Fundo Amazônia, aquele fundo que recebe recursos de países da Europa, como a Alemanha, a Noruega, principalmente, e que também, desde o começo do governo Bolsonaro, já há uma certa briga entre as autoridades do meio ambiente e o próprio presidente Bolsonaro em relação à gestão desse fundo, mas especialmente do ministro Ricardo Salles também a essas críticas. O que se prevê, então, para o futuro do Fundo Amazônia, se é que ele vai continuar existindo, hein, Fer? É, Márcio, o fundo vai continuar. O Salles critica muito a governança, a maneira como são selecionados os projetos. Ele sempre fala em sinergia, acha que precisa ter uma sinergia melhor entre o que é selecionado e a política pública. Mas como também a política pública está demorando para ser definida, o que se espera, né, qual é o eixo que vai ser trabalhado, isso também atrasa muito a questão ali do Fundo Amazônia. Então, a grande mudança que está sendo feita é o novo modelo do funcionamento do Comitê Orientador do Fundo Amazônia, que é chamado de COFA. Esse órgão é responsável por estabelecer as diretrizes de aplicação dos recursos e acompanhamento dos investimentos. Então, ele quer fazer com que esse COFA, esse comitê, tenha um papel de grupo orientador que se reúna com mais frequência. Talvez tenha ali um grupo de caráter consultivo que vai se reunir mensalmente para avaliar que projetos foram selecionados, como é que está o andamento, quanto dinheiro já foi desembolsado com isso. Então, ele disse também essa semana na entrevista do Roda Viva que seria adequado que esse processo tivesse sido mais célebre. Esse foi um processo que veio até agora, nós tentando mostrar que não queríamos mudar nada que fosse comprometedor, mas que eram mudanças para nós entendidas como importantes, continuam sendo medidas entendidas como importantes. Mas ele acredita que todas as partes envolvidas, no caso, o Brasil, os conselhos, os integrantes de ONGs, o BNDES, que é o órgão que faz a gestão do fundo, e os governos da Alemanha e da Noruega, que são os grandes doadores desse fundo, devem chegar a um consenso em breve, e é a tendência que daí as doações sejam retomadas com um funcionamento mais claro de como as coisas vão acontecer. Tem que esperar para ver, né, Márcio? Pois é. Bom, uma temática que o presidente Bolsonaro algumas vezes comenta em relação à Amazônia é a história dos garimpos. Ele já falou mais de uma vez que pretende elaborar um projeto para legalizar o garimpo no país. É intenção minha regulamentar o garimpo. Legalizar o garimpo. É intenção minha, inclusive, para índio. Isso está na agenda ambiental do governo ainda? Está na agenda, sim. Essa legalização do garimpo é um projeto que o Bolsonaro já falou mais de uma vez. É uma coisa cara a ele. Ele quer desenvolver isso no país. E o Bolsonaro falou no começo desse mês que um projeto estaria sendo elaborado pelo Ministério de Minas e Energia. Um projeto de lei. Vai passar pelo Congresso. E o problema é que pegou um pouco mal o timing ali também dessas declarações. Daí logo veio toda essa crise política, essa crise institucional gerada por conta dos desmatamentos, das queimadas na Amazônia. Então, esse projeto deu uma freada e ele não apareceu. Porque pela previsão do presidente já era para ele ter sido apresentado aqui ao Congresso. A ideia do Bolsonaro é permitir que os garimpeiros possam atuar de uma maneira legal e conciliar a atividade do garimpo com preservação ambiental, inclusive em terras indígenas. E sobre terras indígenas tem uma PEC tramitando aqui na CCJ da Câmara. Ela foi aprovada essa semana. Depois tem que ver se vai adiante. Se o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, vai instalar a comissão especial para analisá-la que pode liberar a atividade agropecuária nesses territórios. Tinha uma outra PEC que falava da mineração nas terras indígenas. Mas essa ficou para trás. E se tiver alguma coisa de legalização de garimpo, então vai ter que vir por esse projeto de lei. Mas para mexer em terra indígena vai ser mais complicado porque precisa de emenda à Constituição. Daí, Márcio. Fernanda, obrigado. Até a próxima. Até mais, Márcio. Esse foi mais um episódio aqui do 15 Minutos. Nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. E não esqueçam que para ter muito mais informação sobre tudo isso que a gente fala aqui e outros assuntos, é só você assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto. A montagem é do Leonardo Beshtloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí